Aqui é o André do Sweet Team Brasil, no vídeo de hoje eu vou trazer um unboxing, sim, faz sempre que eu não trago o unboxing do canal Que é a edição Deluxe do Court of the Lamb, beleza? Court of the Lamb é mais um desses jogos índices que fez um sucesso estrondoso durante um mês e depois todo mundo parou de jogar Infelizmente, essa é a realidade para uma grande maior parte dos jogos índios Don't Starve passou por um momento desse, teve mais todo mundo jogando Don't Starve, depois a galera parou Super Meat Boy fez bastante sucesso no seu lançamento, depois o pessoal foi deixando de lado Eu ainda acho o jogo bastante divertido, eu acho que se você for atrás dele e não comprou na época, sei lá, pelo preço, etc Ainda é um jogo muito legal para jogar com outras pessoas principalmente, tá? Bom, eu vou só mudar de câmera para vocês verem o unboxing de cima E eu já volto Bom, galera, estou aqui então com a edição Deluxe do Court of the Lamb Não é uma edição muito grande, né? Vocês estão vendo aqui Ele não mostra o que vem dentro aqui atrás, então a gente meio que vai ter que descobrir juntos Beleza? Bom, aqui tem um plásticozinho já meio aberto aqui do lado Então não vai ser extremamente difícil terminar de abrir Mas qualquer coisa eu estou com a tesoura aqui do lado, se for necessário, tá? Mas não acho que vai ser, até porque já está abrindo Bom, esse é aquele plastiquinho bem fininho Então é bem tranquilo de tirar Vocês podem ver que a espessura desse plástico é bem fininha, tá certo? Bom, vamos lá, então aqui está o Court of the Lamb Ah, então vamos abrir aí para ver o que vem dentro Beleza? Estou vendo o jogo, quer dizer, estou vendo pela webcam, né? Vocês estão vendo Estou vendo o jogo aqui E estou vendo o livrinho Eu acho que é só isso mesmo Não, tem um cartãozinho também Bom, o cartãozinho eu vou deixar ali Porque me aparenta ser um cartãozinho para resgatar alguma coisa Então está aqui, ó, o Official Soundtrack, beleza? Da hora Eu falo para vocês, tá? Eu tenho uma preferência quando vem os dois, né? Hoje em dia, eu acho que ter a versão física do Soundtrack, né? O CDzinho É um luxo, né? Porque é mais caro de fazer e tal Mas hoje em dia quase ninguém escuta mais risco, né? Então a minha preferência é sempre que possível vir os dois Mas no caso de uma empresa índia, eu entendo Vir só, no caso, a versão digital e tal Porque eles deixam tudo no site, é muito mais fácil Bom, esse aqui é o livro de artes, né? O artbook do The Court of the Lamb Então ele tem os personagens Depois os resources e o ambiente, né? O resources é tipo o que foi utilizado, alguma coisa assim É os itens, por assim dizer, tá? Então aqui, ó Personagens Então a gente tem o Lamb, né? A ovelhinha A ovelhinha demoníaca Um monte de bichinho fofinho Os bichinhos morrendo Os monstrão Mais monstrão Muitos monstrão Beleza Eu não vou ficar mostrando de um em um também Senão vai demorar demais Vamos direto agora para o ambiente Que era o 40, né? Desculpa Resources Que são os itens do jogo Então a gente está vendo aí as cartinhas Bacana Os itens E agora a gente tem o ambiente, né? A ambientação São os planos de fundo Que ficam no chão Aquelas coisas assim, né? Enfim O que dá vida ao cenário Basicamente, né? Então aí Bem interessante E aqui algumas imagens e tal Do jogo, né? Então bem bacana O livrinho de artes Até que bem completo São 70 e quantas páginas? É, não Quase 100 páginas 95 páginas E aqui está o jogo físico, né? Que se você comprar a edição normal É só isso E essa é a edição deluxe Que vem com o livro de artes E com a atria sonora digital, né? Eu já estou vendo por aqui Que tem algo dentro Porque olha Veio 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 Para fora Veio mal encaixado Bom Se eu não tivesse Aberto essa cópia Ia valer uma fortuna depois, né? Porque eu não imagino Que é para o papel Vim Desse jeito que veio Mas está aí no vídeo Vocês viram, né? Bom Eu vou abrir primeiro para mim Só para ver se tem alguma coisa importante importante não não tem nada importante então dá para mostrar para vocês e esse era o papelzinho do enfim né do enfim do das instruções né e aqui né você vê essa imagem bem da hora aí de fundo o cartucho obviamente né e aqui né o fundo também aí do joguinho né que é igualzinho o o o da capa né o fundo é igual nessa estão até vendo aqui ó o fundo é igual e deixa eu deixar assim que fica mais fácil então ó vocês estão vendo que o fundo é quer dizer não é igual né mas enfim as imagens são 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 basicamente as mesmas as informações aqui embaixo são as mesmas e aqui tem umas informações adicionais que aqui não tem aqui só tem imagem né é mais bem parecido o paninho de fundo e tal né e aqui dentro a gente tem o jogo é isso gente essa edição é deluxe aí do do core of the lamb e eu vou resgatar minha trilha sonora assim que eu terminar de gravar esse vídeo e olha interessante uma edição edição simples né por assim dizer não é uma edição muito a uma edição mega bloga nem nada cheia de coisa não precisa ser também eu acho que eu acho que o jogo ele é simples ele é um jogo indy então eu super entendo né a a edição de a edição deluxe não não sei extremamente cara também eu acho que que não faz sentido né o jogo já nem é muito caro também então por curtir o que eu vi é que deu eu acho que valeu a grana que eu paguei que eu não paguei muito mesmo então vou show de bola e mano bem interessante viu tá isso eu vou voltar para outra câmera e vou dar meus pontos finais bom gente então esse foi o unboxing aí da edição deluxe do core of the lamb a uma edição bem legalzinha bem fofinha essa edição é bem baratinha custa tipo uns 30 dólares 40 dólar alguma coisa assim então vai ser um bem barato assim não dá para esperar muito mais do que o que foi do que o que foi entregue também né já é legal que vem a trilha sonora o livro de arte está bem detalhado assim praticamente sem páginas então tá um livro de arte bem interessante e obviamente a cópia física do jogo que é que já não é um jogo fácil de achar demorou um tempão para lançar cópia física eu fiz a essa cópia física para ter lançado em março e acabou adiando 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 chegou só agora a então assim ainda ganhei é 15 dólares de desconto por causa do atraso do lançamento então assim eu paguei ainda menos do que era para ter pago porque o jogo atrasou bastante para ser lançado a então assim poxa uma cópia bem legal o livro de arte também maneiro é um joguinho interessante eu acho que valeu a pena experiência aí pegar uma cópia deluxe aí do core of the lamb até para ajudar o pessoal que fez o jogo acho que eles merecem minha devolver também costumam publicar jogos muito bons né dá para explicar né pô mais um jogo muito bom publicado por eles não feito por eles mas eles que publicaram né a cópia física e tal então é isso gente vou ficando por aqui valeu falar um abraço até a próxima e tchau